No vídeo de hoje vou te mostrar como fazer transferência da sua famosa conta Nubank diretamente para a conta do C6 Bank, tá bom? Então se você gosta desse vídeo já aproveita aí para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre cartões aqui do nosso canal, tá bom? Então vem comigo! Bom pessoal, já com o aplicativo aqui da Nubank aberto, vou estar vendo aqui o meu saldo, eu tenho em torno de 544 reais, aqui do outro lado com a minha conta do C6 Bank que acabei de abrir agora há pouco, vou estar aqui transferindo o valor para ela, o valor de 10 reais, vocês podem ver aqui que está zerada, Vou voltar aqui novamente na Nubank, aqui no rodapé pessoal, como vocês já viram aqui tem vários vídeos no canal ensinando você como fazer transferência da conta Nubank para vários bancos, vou deixar aqui na descrição alguns vídeos para você ver como é que é feito passo a passo, ok? E aqui como exemplo, iremos transferir da Nubank para C6 Bank, aqui você vai estar utilizando esse menu aqui abaixo, você vai selecionar aí a quarta opção, que é transferir Aqui ele vai te perguntar qual o valor da transferência que você quer fazer, tá bom? Aqui tem o meu saldo disponível em conta, que é 544, vou estar transferindo aqui aproximadamente, como exemplo aqui galera, vou estar adicionando 10 reais na conta do C6 Bank Em seguida vai pedir para digitar aqui o nome da pessoa, CPF ou CNPJ, ou até mesmo a chave Pix, se você tiver, nesse caso vou estar aqui utilizando o meu CPF, em seguida pessoal, você vai confirmar aqui, transferir para este CPF, se dá um toque Em seguida, em seguida vai aparecer aqui algumas contas que eu tenho disponível aqui, já é que eu faço sempre transferências Vou estar selecionando aqui abaixo, outra instituição, em seguida eu vou aqui na lupa, em buscar instituição E aqui você vai digitar o nome do banco, no caso aqui iremos colocar C6, e aí tem aqui banco C6SA e o banco C6 consignado Nesse caso aqui você vê na primeira opção, que é o banco C6SA Em seguida você vai escolher o tipo de conta, se é poupança, corrente ou conta de pagamentos No nosso exemplo aqui é a conta corrente mesmo Aí você vai estar digitando aí a sua agência E em seguida o número da conta Bom pessoal, logo após digitar o número da sua conta com o dígito, você vai vir aí em próximo, na setinha roxinha, ok? Transferindo 10 reais, aqui tem uns detalhes aí da transferência Tem um tipo de transferência, onde você vai vir aí, tem a opção Pix e tem a opção TED Como vocês sabem aqui, quem acompanha o canal sabe que a maioria das transferências aqui é feita por TED E lembrando pessoal, que a transferência é grátis e é de 6h30 da manhã até as 5h da tarde em dias úteis Tá pessoal, fim de semana e feriados não conta, tá? O pagamento só será acreditado no próximo dia útil, ok? Fazendo essa transação Logo após você conferir se está tudo ok Você vai vir aqui abaixo em transferir É... pra confirmar você vai digitar a sua senha de 4 dígitos, né? Aí do seu cartão Pronto, enviamos sua transferência Tá vendo aí galera? É muito simples, tá? É muito fácil Espero ter te ajudado, né? De como fazer esse procedimento Se gostou do vídeo, já deixa o like, compartilhe E não deixe de se inscrever no canal E também estar ativando as notificações Pra sempre que postarmos aqui novidade Você receber em primeira mão, tá bom? Valeu, tamo juntos E a gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho